Hoje é seu aniversário? Não, por quê? Porque você tá de parabéns Então vem aqui, Carol Fala, galera! Estamos aqui hoje num lugar chamado ADR, Mansão ADR, dá uma olhada ali, ó Vim aqui na mansão do Resende, que tá rolando várias gravações pro canal dele Uma competição meninos contra meninas Vão ser vários vídeos e, obviamente, a gente vai fazer vídeo pro canal também, pra infernizar a vida Onde você vai? O que que é isso? Uma princesa Uma princesinha da Disney Meu chapéuzinho Bom, a gente não pode comunicar quanto tá indo a competição, mas o que a gente pode falar é que as meninas estão perdendo Não, é que ele vai perder, tá errando tudo aqui nas provas, tá atrapalhando os meninos, fazendo tudo errado Velho, gordo, é assim mesmo, né? Você é muito velho para viver nesse planeta Coitado Bom, galera, terminou essa prova e já vai começar outra Mas no intervalo, vamos abordar um pessoal aqui Você tá sempre fantasiada quando eu te vejo, né? E você de palhaço, né? Qual a sua fantasia? Eu tô de anja Mas isso aqui é Halloween, não é? Festa dos deuses Mas eu venho do jeito que eu quero Legal, Pô, meu irmão, legal, Pô, muito obrigado, viu? Aquela vez era de anja, agora de... Ele não usa nem esse fantasiado, ele já é o próprio palhaço Ela se diverte com essa piada dela Ô, mas é sério, Muquinha É... no nada O que você tá fazendo aí? Só acessa É a foto ainda, aí depois você vai mostrar o antes aí, o pessoal vai ver outra coisa no meu Instagram Mas abre aí, deixa eu ver o negócio É meu irmão Adri, tá feia Tá feia, mano Deixa eu ver que foto é essa que você tá feia Dá, pode ver? Pode clicar Maravilhosa Ela tá com inveja, Muquinha, fala Ela falou que você tá... Ela tá com inveja Ô, Adri, você tá sacanagem Não tô acreditando no que eu tô vendo, viu? O que tá acontecendo aí? I'm from Brazil I'm not from Brazil Vira pra lá, vira pra lá Sorry, I'm sorry Where you from? I'm from... É... É... I don't know I speak English so good Não, fala, desenvolve seu inglês Where you from? I'm from Italy You are Italian? Yeah, e eu falo italiano, pelo menos Mocchê, macchê, 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 macchê Macchê, 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 macchê Macchê, macchê, macchê Macchê, macchê, macchê Não entendeu nada, pode ser falha Ô, Zé Neto, peraí, cara Belo Zé Neto, hein? Zé Neto Cristiano Por quê? Tá o Zé Neto... Eu não entendi Você não viu a foto do Zé Neto? Ah, não tem nada aqui, mole Aí virou Cristiano, então, hein? Para, Mocchê, não falo dessas coisas É muito polêmico, Mocchê Entendi, aí vai ter uma foto, é isso? E eu tô atrapalhando? Sim Não, não, tá de boa Oi? Tá atrapalhando, velho Ô, gente Que bom que vocês se reuniram aqui pra dar entrevista Sai daí, sai daí Peraí, você dá entrevista Tem que ficar bonita no vídeo Mano, Instagrammer, é assim Não pode dar uma entrevista Você dá onde? De Gaiane Gosta ser sertanejo? Amo Canta uma pra gente Não Que pena Quem que você gosta? Fala um cantor Gustavo Lima Uma do Gustavo Lima Não sei nenhuma Canta aquela do Gustavo Lima Uma nova do Gustavo Lima 2012, eu saí Então chegou a hora do almoço aqui Vamos ver o que a galera tá comendo Quem é fitness Quem não é Ó, Matheus, vamos ver se ele é fitness Ó, sem açúcar, beleza Você tá num almoço fitness, Matheus? Desculpa até interromper essa bela refeição Será que quer falar almoço? Coisa polêmica? Muco Falei errado Muco? É muca Muça muriçoca Muco O que que você tá comendo aí, Matheus? Omelete e coisa de punha Tá me ensinando a comer fit, ó O que que você tá comendo, Marininha? Nhoque de batata doce com carne e omelete Que choque Aqui veio o japonês, né? Servido? Eu aceito, sim Obrigado Não, eu quero Quero com cheiro também Tá muito saboroso Muito saboroso Fulgado O que que você dá? Cusquinho Meu Deus do céu Que nojeira Matheus tá lá fazendo aquele saldo de melhor Nada Não Você peidou Sushi no almoço Que delas não comeram Eu comi Me brilhou meu intestino E o rezante Fazer a gente trabalhar nesse sol Deu ruim São gases, é isso? Acho que já passou de gases Acho que já tá uma carniça ali dentro Ixi, agora eu que peidei Isso aqui Olha, acho que é o almoço mesmo Deixa eu ver o que você tava falando Sobre festa, eu só falo sobre festa Quando voltarem as festas então Você pode me convidar, por favor? A gente pode se juntar pra beber uma Lá na minha casa e praia Lá em Maceió E aí em São Paulo também, né? Gosto de um jantazinho Tomar uns drinks Eu só bebo latinha Vocês gostam muito de viajar, né? E a Marina adora comer comida japonesa Eu adoro frutos de manhã Eu como muito siri, pata, caranguejo, lagostas, essas coisas Nossa É o dinheiro, né? E olha quem chegou aqui Eu cheguei Você ficou magoada que não participou Deu 5x5 Não Eu gostei de vir ver os bastidores E curtir com vocês Conhecer todo mundo Ah, quer dizer Você não queria participar então? Não, eu queria participar É que eu sei porque ele me chamou Na verdade Porque eu sou muito competitiva E era óbvio que as meninas Entendeu? Não tem como ganhar de mim Você fica nervosa Quando você perde Mesmo a brincadeira? Não Mas o João Vitor fica Ah, você tá de... De... Calma Carol é uma maravilhosa, né? Não Total Levanta, por favor, Carol Com todo o respeito Claro, mas... Meu Deus, você veio de... A rainha do deserto, né Carol? Se você tá falando, né? Eu vim então Carol, você pode por favor Mostrar como uma musa Desfila na passarela? Por favor Essa eu apresentava pra minha mãe Ô, Carol Só que eu já tô com uma certa idade O coração palpita Se eu infartar aqui Você me leva pro pronto-socorro? Tem uns marmanjão aí pra ajudar Que eu não tenho muita força Né, Muka? Porra, obrigado, hein, Carol Deus te abençoe Mano, vamos ver o que o Rezende faz Depois das gravações Caramba, cara Ô, que que foi? Hoje o dia foi tão tranquilo Agora eu tô a fim de relaxar Pra quem não sabe, já falei, né? Isso aqui é a mansão nova do Rezende Mansão de gravação, na verdade, né? O cara é frenético Grava o dia inteiro É louco, entendeu? Agora a gente tá dando uma relaxada E até me desculpa Mas você tá muito bem Uma bela relaxada, por sinal O que que você achou, Rezendinho? Eu fiquei muito feliz Todo mundo que veio pra cá Bateu muita vibe, né? De todo mundo Não foi à toa que a gente conseguiu Gravar uma pancada de vídeo Né, todos os dias É cansativo Você deve ter visto aí Mas vale a pena É igual agora, por exemplo Acabamos as gravações agora Dá uma sensação de dever cumprida É tão gostoso isso, mano Todas as provas vão estar no canal do Rezende E os daily vlogs Eu tenho um canal também, Muka TV Tô colocando lá os bastidores, beleza? Vou deixar o link Tá no meu canal secundário Quando o Rezende Pra vocês verem como foi Foi muito top E Rezende É mulherada bonita, né? Que você chama pro canal As meninas que vieram São muito bonitas, né? As meninas da casa Já são muito bonitas Todas elas, né? Todas elas são Bastante gostosas Eu vou falar uma verdade Eu fui o único gordo aqui E isso me inspirou A partir de segunda-feira Eu vou começar um regime O dia que eu voltar aqui Mergulhar nessa piscina Eu vou estar trincado Ó, você tá prometendo isso em vídeo Tô Eu vou ver se eu fico pelo menos assim Tá bom, Rezende? O que que é isso, velho? Obrigado, viu moleque? Tamo junto Casa de gravação é assim O que que ela tá falando ali? O que que você tá falando? Não, o que que você tá falando? Fala aí Eu hoje que vou fazer as cantadas Sai Você já fez aula de canto? Não, por quê? Vamos ali pro canto que eu te ensino Aô, trem Dá um selinho nele Essa aí Você vem aqui gravar um vídeo Recebe uma cantada Na minha Hoje é seu aniversário? Não, por quê? Porque você tá de parabéns Então vem aqui, Carol Só fala um negócio Ele vai dar uma cantada Se for boa Pelo menos Um selinho Peraí, o que que você tá no celular? Mas vocês não estão gostando do vídeo? Não tá te apetecendo o vídeo? Você não tá se entretendo? Beijo mesmo Eu sou viado Meu Deus, que gostoso Nossa, a batia que eu me escondi Tô namorando Tô namorando Tô namorando Tô namorando Algum te tinha parado mesmo? Ah, é verdade Carol Eu sou uma piada pra você? Não Seguinte Se a cantada for boa, joinha Se a cantada for ruim Pergunta qual o meu nome, por favor Qual o seu nome? Lino Ar Mas pode me chamar de Lino Porque o ar eu perdi quando te vi Eu sou uma piada pra você? Não foi boa As minhas foram melhores Você acha que essa cantada merece o selinho? Não Quando eu era criança eu tinha uma piada Uma droga altamente sintética e pura, hein? Quando eu era criança eu tinha uma piada Que era nessa pegada só que era de um boi É o belo de um gado, então, é isso Só falta jogar Free Fire agora Agora então vamos chamar o professor Porque o dele a gente sabe que deu certo Vem cá Todo mundo sabe que vocês estão namorando E pra conquistar a moça Sim Pra conquistar a moça Além de você ser realmente um rapaz muito bonito Tá forte, inclusive Essa barbinha por fazer fica muito show mesmo Você é bem gato Desculpa, vida Qual foi a cantada que você passou pra Ana? Repita ela, por favor Para nossos telespectadores Fiz assim, ó Como que é teu nome? Ana Não interessa, só me beija Não foi, eu sou um Jeff, mano, na verdade Eu sou um Jeff E se você gostou do vídeo Não esqueça o seu like Se inscreve aí E pessoal, eu tenho um canal secundário também O MukaTV Eu fiz vários daily vlogs com a galera aqui Tá muito legal Porque eu invadi O que mais eu fiz? Beijo grande Tá E aí você e o querido O quê? Tá tudo lá no canal secundário No MukaTV Tá aqui o link na descrição Se inscreve Senta o dedo no like Obrigado por tudo Ativa o sininho Valeu, rapaziada E é nóis Tchau 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 Tchau